Então vamos dar início ao nosso estudo no livro de Neemias e eu gostaria que você estudasse junto comigo e nós vamos iniciar lendo o texto do capítulo 1, versículos de 1 a 4. Nós vamos ler esse texto para dar início. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que Deus abençoe essa palavra, que Deus abençoe o nosso estudo nesse momento. A carta, o livro de Neemias é um livro maravilhoso, onde vai nos instruir acerca da responsabilidade nossa de como cidadão, a responsabilidade como líder, a responsabilidade que nós temos de interceder diante do Senhor em favor daqueles que estão na miséria, aqueles que estão desamparados, aqueles que estão precisando de ajuda. E aqui nós vemos Neemias. Ele recebe a visita do seu irmão, ele está na Babilônia e recebe notícias daqueles que estavam lá, voltaram, estavam em Jerusalém e qual era a situação deles. E nós vemos que ele recebe a notícia que as portas estão queimadas, os muros estão derribados, há o templo, como foi construído no livro anterior que a gente estudou de Esdras, mas os muros estavam ainda derribados e muita gente ainda vivendo em miséria. Isso toca o coração de Neemias e ele se coloca diante do Senhor, ora ao Senhor, pedindo orientação ao Senhor sobre como ser um instrumento nas mãos do Senhor para mudar essa situação. O livro de Neemias é um manual de liderança. Toda pessoa que lidera ou quer aprender sobre liderança, deve ler o livro de Neemias e como ele com a sua habilidade de liderança, o seu compromisso com Deus, a sua vida de oração, transforma uma cidade, transforma uma nação. Isso é maravilhoso a gente poder estudar e ver o que acontece ali nesse livro. Então gostaria que você estudasse junto comigo esse livro. Vamos aí ao título do livro. Embora as Bíblias modernas dividem Esdras e Neemias como dois livros separados, eles foram originalmente um único livro. Era um único trabalho feito por Esdras, como conversamos no estudo passado. Eles são tratados como uma composição da Bíblia hebraica, o Talmud, Flávio e Joséfo e os mais antigos manuscritos da Septuaginta, como a tradução, né? A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Eles colocam o livro de Esdras e Neemias juntos. Fazia parte de apenas um livro, né? Compunha um livro. Somente Orígenes, para facilitar a leitura, para facilitar a tradução, ele divide esse livro em duas partes, em Esdras e Neemias. E foi, né? Então, Orígenes, no ano entre 185 e 253 que ele viveu, foi o primeiro a separar Esdras e Neemias em dois livros. Muito tempo, era somente um livro e depois Orígenes divide o livro em duas partes. E a autoria, Esdras e Neemias, como dissemos, eram originalmente um único livro composto de uma variedade de fontes históricas, incluindo os textos que Esdras escreveu, as suas memórias, os seus manuscritos, como o seu diário, assim também como o de Neemias, os seus escritos, as suas memórias e mais ainda, documentos, outros documentos, como a gente pode ver no livro de Neemias, documento do rei, de Ciro, de Ataxerxes, esses todos, eles também tinham acesso a esses documentos. E como eles tinham acesso a esses documentos, eles puderam ajuntar, principalmente Esdras, a junta e escreve esse livro. Primeiro, Esdras e Neemias, ele escreve, é o mesmo autor. Vamos lá, então, segundo a tradição judaica, Esdras foi responsável pela copilação dessas fontes em sua forma atual. Então, isso é muito importante, que às vezes a gente pensa que a Bíblia caiu de qualquer jeito, já tudo certinho, não. Muitos estudos e tudo mais, e às vezes, para facilitar a leitura, se divide um livro, mas o mais importante é a palavra de Deus está aqui. O mais importante, aquilo que Deus queria transmitir, foi transmitido. Seja apenas um livro chamado Esdras, ou dois livros, Esdras e Neemias. Esdras, seguindo no nosso estudo aí, a data que foi escrito. Neemias pode ser datada aproximadamente, há muita controvérsia, a gente não pode especificar uma data específica, porque os escritores, os teólogos, sempre colocam um pouco a mais, um pouco a menos, mas aproximadamente no período de 430 a 400 anos. Esse período aqui de Neemias, tá bom? Esdras e Neemias. As narrativas foram escritas para encorajar os judeus que haviam retornado do exílio, revelando-lhes que, embora Israel estava sob domínio persa, o seu Deus soberano estava continuando a sua obra redentora, e restabelecendo o verdadeiro adorar entre eles. Então, a verdadeira adoração. Então, a gente vai ver não só a construção do templo, como nós vamos ver também a construção, a restauração, o avivamento espiritual no meio do povo. Por isso, esse livro é importante. Tanto na restauração física ali da cidade, como a restauração espiritual. O avivamento se acontece com a palavra e com o trabalho. Havia um termo dito pelos reformadores que era orare et labutare. É orar e trabalhar. Não é apenas orar e que Deus possa estar cuidando, não. Eu oro e depois eu vou agir, vou fazer a vontade de Deus. E nós vemos isso na vida de Neemias. Ele ora ao Senhor, mas também vai trabalhar. Ele se coloca nas mãos do Senhor. É interessante quando Jesus pede também para os seus discípulos orar para que mande mais trabalhadores para a Seara. E eles oram. E quem foi a resposta daquela oração? Os próprios discípulos. Então, nós oramos. Nós queremos mudar a nossa nação? Então, eu vou trabalhar para que a nossa nação possa mudar, seja abençoada. Nós oramos para a melhora da nossa casa? Então, eu vou ser a causa da melhora, da restauração, da bênção do nosso lar, da nossa casa. Eu quero a restauração, o avivamento na nossa cidade? Eu vou ser um canal de bênção nas mãos do Senhor para a minha cidade. Então, é orar e trabalhar. Andam juntos diante do Senhor. E isso é maravilhoso. Então, para a gente caminhar mais um pouco, para a gente ver o contexto histórico de tudo isso, a gente vê aqui que esse retorno começa lá no livro de Esdras, quando ele fala que a primeira leva vem com Zorobabel. Então, recapitulando. Deus trabalhou no meio do povo. O povo pede, muito tempo atrás, um rei. Como nós vemos no livro de Samuel. E eles pedem o rei e Deus levanta um rei. Levanta o rei Saul. E Saul governa por 40 anos. Depois é destituído, por causa da sua desobediência diante do Senhor. E Deus estabelece Davi. E reina também 40 anos. E depois da morte de Davi, o seu filho Salomão reina também por 40 anos. Então, esses três reis, durante 20 anos, reinam ali sobre Israel. Sobre o único governo. Sobre a nação unida. Mas depois, Jeroboão. Há uma briga com Roboão. E aí, divide-se o reino. E dez tribos ficam no reino do norte. E duas tribos, Judá e Benjamim, ficam na região sul. No norte, capital Samaria. E no sul, capital Jerusalém. E eles têm os seus conflitos, mas continuam reinando. E os profetas vão profetizando, mostrando os caminhos errados e os acertos que eles deviam fazer. O reino do norte, todos os reis fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Tiveram várias dinastias. E por causa da idolatria, do seu pecado, são levados cativos. E levados cativos, há uma profecia para que Jerusalém, para que Judá, também se voltasse diante do Senhor. Eles não aprenderam com o reino do norte. Eles também começaram a adorar outros deuses, a desobedecer a lei do Senhor, e Deus também os leva cativos. Só que, eles ficam aí, esse período todo do livro dos reis, cerca de 390 anos, dura, esses reinos todos aí, até o povo ser levado cativo. Sendo levado cativo, o reino do sul, ele é levado cativo para a Babilônia. E eles ficam aí, nesse período, 70 anos. Deus profetizou e disse que eles ficariam cativos durante 70 anos. Depois de 70 anos, Jeremias profetiza, dizendo que chegou esse período. E chegando esse período, Deus levanta um rei, Ciro, para que possa libertar o seu povo. Diferente da Babilônia, A Babilônia destruiu uma cidade, pegava os nobres, e levavam para o seu país. E assim, queriam destruir aquela nação. Os persas eram diferentes. Eles dominam, mas deixam o povo continuar cultuando os seus deuses. Eles permitem que estabeleçam um governador, mas que paguem impostos para o império. E isso nós vemos que acontece. Então, Deus levanta um imperador ímpio para libertar o seu povo. E nessa libertação, há três levas que retornam para Jerusalém, para restabelecer Jerusalém. E é isso que nós vamos ver nesse momento. Então, a primeira leva que nós vemos para Jerusalém, que retornam para Jerusalém depois do cativeiro, são os exilados, retornam sobre a liderança de Zorobabel. Há outros nomes também, Zorobabel e Jesua. O propósito principal desse primeiro grupo foi a reconstrução do templo. A construção básica do templo durou cerca de 20 anos depois da volta de Zorobabel. Foi muito difícil eles reconstruírem o templo, como o pastor Vladimir já tratou isso na aula passada. E eles sofrem muita oposição. Então, nós vemos que não foi de um dia para o outro que eles estabeleceram o templo, mas durou muito, 20 anos, para eles levantarem novamente o templo que foi destruído pelos babilônicos. Depois, a segunda leva, nós vemos que é Esdras vem, já que restabeleceu o templo, agora, Esdras vem trazer a lei. Esdras era um escriba, letrado, homem conhecedor da palavra de Deus e vai instruir aqueles que estavam ali em Jerusalém nos caminhos do Senhor. E nós vemos Esdras e um grupo de pessoas voltar a Jerusalém. Seus propósitos foram principalmente dois. Levar materiais preciosos para o uso no acabamento do templo. Então, ainda quando ele chega para ficar mais bonito, vistoso, esse templo que foi levantado diante do Senhor. E, além de levar esses materiais para o acabamento do templo, ensinar também o povo para que fosse fiel ao Senhor. Então, ele instrui na palavra do Senhor, a lei do Senhor, o povo que estava ali em Jerusalém. Doze anos depois, vem a terceira leva, que é o texto que nós vamos estar trabalhando, o livro que nós vamos estar trabalhando, o livro de Nemias. Esdras, perdão, Nemias lidera, isso, né? Nemias lidera a terceira leva de judeus que estava na Babilônia para reconstruir os muros de Jerusalém. Sem muros para proteger a cidade, as pessoas estavam sendo constantemente ameaçadas. Nemias, informado dessa situação, o texto que nós lemos, capítulo 1, solicita ao rei Artaxerxes, olha só que nome difícil, né? E nome bonito também, se tiver um filho colocar o nome de Artaxerxes. Artaxerxes, a autorização para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. O rei lhe concede dispensa e ele fica fora também doze anos. Ele não fica um ano, dois anos, muito tempo fora. Concede dispensa e dá título de governador da província. Então, esse é o propósito do livro de Nemias. A reconstrução dos muros e também a edificação espiritual do povo que estava ali em Jerusalém. Isso que nós vamos caminhar e andar. O livro está dividido em duas partes, esse livro de Nemias. Então, fica bem fácil a gente compreender o propósito e como que está sendo trabalhado, tanto a vida dos habitantes ali, como também a vida espiritual deles. Então, primeiro, a gente vê a reconstrução dos muros estabelece Jerusalém como cidade escolhida de Deus e Nemias como seu líder identificado com o caráter e o propósito santo de Deus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 7, vai tratar dessa reconstrução e as lutas que ele enfrenta. Ele enfrenta oposição externa e oposição interna também para o restabelecimento da ordem ali em Jerusalém. Ele enfrenta muita luta e como que ele lida com seus inimigos, com as mentiras, com as fake news sobre a vida dele. Os inimigos, Sambalat principalmente, tenta de todas as formas parar essa construção como os samaritanos fizeram, porque o propósito no livro de Esdras não era só construir, reconstruir o templo, mas toda a cidade. Mas por causa da oposição eles não conseguiram. Com a liderança de Nemias, ele consegue. Ele não dá bola para os seus inimigos e nem por aquilo que eles estão falando, dizendo. Ele se concentra na obra do Senhor. Ele diz, grande obra estou fazendo. Por isso, ele não perdia tempo com outras conversas ou com mentiras que as pessoas estavam ou com a zombaria. que eles estavam fazendo. E a gente vai ver alguns textos que falam sobre isso. E a segunda parte do livro é a restauração espiritual do povo. A restauração de Judá como comunidade adoradora acontece quando a palavra de Deus foi firmemente aplicada pelo líder de Deus a um povo acomodado e teimoso. Então, Nemias reconstrói, levanta os muros e Esdras vem para ensinar, instruir o povo na palavra de Deus. Então, é sobre nessas duas linhas que nós vamos estar trabalhando. Então, vamos lá no esboço desse livro. E aí, a gente vai pegando alguns textos para a gente compreender, entender e mais ainda aplicar na nossa vida. Esse é o propósito. Então, como a gente viu aí o primeiro propósito que é do capítulo 1 ao capítulo 7, a reconstrução dos muros. Então, a gente vê do capítulo 1 ao capítulo 2, 10, o retorno de Nemias para Jerusalém. Os preparativos para o retorno, como que ele lida com o rei, como que ele ora, intercede, jejua, busca o Senhor antes de falar com o seu superior pedindo a liberação para que ele possa estar servindo ao Senhor. Provavelmente, ele estava esperando o momento certo para que pudesse isso acontecer. A resposta, o relatório de Judá, que nós lemos aqui no começo do nosso estudo, a resposta de Nemias, a solicitação perante o rei e a viagem e o início do seu conflito, pessoas querendo impedir dele fazer essa obra. Eu gostaria de colocar ainda não, ainda um texto não. Vamos lá. A parte B, a reconstrução do muro. A gente vê que ele especiona a primeira obra, ele chama as pessoas para ver qual era a situação, ele faz como um orçamento, ele faz uma revisão, vê o que vai precisar, quantos homens vão precisar para essa batalha toda, para esse caminhar todo. Então, ele primeiro analisa os conflitos que ele vai ter com os samaritanos, principalmente Sambalat, Tobias. A reconstrução é iniciada no capítulo 3. No capítulo 4, se intensifica mais ainda os seus conflitos, a zombaria e as pessoas tentando impedir a construção. A gente vê no capítulo 4 de capítulo 7, a reconstrução continua. No capítulo 5, problemas internos ameaçam a reconstrução. Pode ver tanto lutas externas quanto internas, tanto dos estrangeiros quanto os próprios judeus, às vezes, estavam querendo criar empecilhos para a reconstrução do muro, por interesses próprios, claro. E no capítulo de número 6, o clímax do conflito e no capítulo 8, perdão, no capítulo 6 de 15 a 7, o fim do conflito. Depois a gente fala o retorno dos exilados, ele faz uma chamada e tudo mais para as pessoas voltarem, já que levantou os muros, a necessidade de repovoar Jerusalém, de mais gente habitar na cidade e o registro dos que retornam, da linhagem pura, sem ser misturado com outros povos, o que aconteceu com os samaritanos. Os samaritanos eram judeus que quando levados cativos, se misturaram com outros povos e por isso não adoravam ao Senhor também, eram mais idólatras, estavam adorando outros deuses e por isso não fazia parte mais do povo judeu nesse retorno. E eu gostaria de deixar um texto com vocês no capítulo 2, que diz no mês de Nissan. É interessante isso, no capítulo 1, versículo 1, diz que no mês de Kisleu, mês de Kisleu fica entre novembro e dezembro, metade de novembro e metade ali de dezembro. Ele recebe a notícia e somente no mês de Nissan que ele vai conversar com o rei. Então, muitas vezes a gente lê, a gente pensa que é de um dia para o outro e não. Demorou meses para que ele estivesse em oração, jejuando, buscando ao senhor, pedindo orientação de Deus para o momento certo dele conversar com o rei. Então, meses depois, ele vai ali conversar com o rei. Então, no mês de Nissan, ali, março e abril, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe odeio. Ele era copeiro do rei. O que é o copeiro do rei? É o homem de confiança do rei. Ele que experimentava as comidas antes do rei comer. Por quê? Se alguém tentasse matar o rei, envenenar o rei, ele que cuidava da cozinha, de todas aquelas coisas que iam se acercar diante do rei. Então, precisava ser uma pessoa de confiança. E Nemias mostrou-se um homem de confiança. e ele como copeiro do rei, ele experimentava a comida, o vinho, o suco, a água, tudo que o rei ia usufruir, ele experimentava primeiro ali da comida e da bebida. E nesse dia onde ele experimentou o vinho antes de passar para o rei e continuando, o tomei para oferecer e lhe odeio. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Ora, acho que a oração respondida mais rápida. Às vezes, a gente pensa que, a gente tem que lembrar também, ele está há muito tempo orando e jejuando diante do Senhor e surgiu a oportunidade. Eu creio que ele fala, Senhor, me ajude nesse momento. Ele faz uma oração rápida diante do rei. Olha só. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. E é bonito você ler todo o capítulo 2 quanto o rei honra esse servo fiel, porque ele conhece o seu caráter e a sua vida. E quando nós somos fiéis a Deus e quando nós temos ética, postura, as outras pessoas vão nos abençoar para que a obra do Senhor continue. E o rei dá autorização para ele sair e mais ainda dá cartas para os países que ele vai atravessar e mais ainda dá tudo que é necessário para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, ele, nesse primeiro período, ele ora ao Senhor, jejua o Senhor na oportunidade e no momento certo ele pede autorização ao rei e ora antes de pedir a sua autorização e Deus concede através desse rei. Deus abençoa esse rei ímpio para abençoar o seu servo e o seu servo abençoar toda uma nação. Tudo isso porque ele estava com o coração apertado vendo a situação do seu povo. Ele se coloca diante do Senhor e não apenas ora, mas também se dispõe nas mãos do Senhor. Então, isso é maravilhoso nós vermos isso que acontece. Então, e ele começa toda essa obra diante do Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 4 como que os adversários zombam, como que os adversários tentam fazer alguma coisa contra Nemias. No capítulo 4, versículo 3, não está na tela, mas se depois você puder acompanhar na sua Bíblia, diz assim, estava com ele Tobias, Sambalat, estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Esse murinho aí é muito fraquinho, vai cair, não adianta vocês ficarem construindo. E outros textos mais, no capítulo 2, versículo 19, Porém Sambalá, o Aromita, e Tobias, o servo Amonita, e Gessen, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? E sempre colocando empecilho. E quantos de nós queremos fazer a obra do Senhor, ou mais ainda, queremos ser éticos, corretos, no nosso trabalho, e há pessoas que tentam minar isso, atrapalhar a nossa vida. Mas continue firme, porque Deus está vendo. E se Deus está vendo, Deus vai honrar a sua vida. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Eu lembro quando trabalhava ainda, consertava a máquina de escrever, nem existe mais isso. E a minha patroa, Ana Maria, sempre, às vezes, na hora do almoço, eu tinha que descer da parte ali para ajudar a atender o telefone e tudo mais. E quando eu... Ela pedia sempre assim para atender o telefone. Ela sempre dizia, diga que eu não estou. Diga que eu não estou. E aquilo começou a incomodar o meu coração. Eu menti. Ela estava ali e ela dizia que eu estava... Dizia que não estava. E aquilo me incomodava. E um dia eu disse para ela, olha, eu tenho sido educado na palavra de Deus, no evangelho, e desculpa, eu não vou mais dizer que a senhora não está. Então, eu estava correndo o risco de perder o emprego. Ela ficou chateada na hora. Mas aquilo pesou no coração dela. Um jovem dizer que não ia mentir e ela mentindo. E tocou o telefone e ela falou que diga que eu não estou. E eu falei, eu não vou fazer isso. Ela falou, ah, deixa, eu mesma tento. E ficou brava. Mas depois ela entendeu. Ela sabia que eu tinha uma certa postura, uma postura ética. E por causa disso, havia funcionários mais velhos, tanto de idade quanto de tempo de trabalho ali naquela empresa. Mas as chaves ela dava para mim. Quem fazia os serviços de banco era eu. Porque ela via em mim alguém correto. E ela me honrou, não mandou embora. Pelo contrário, me abençoou mais e mais. Deus vê. Claro que às vezes não. Você pode ser mandado embora. Mas eu vou continuar servindo ao Senhor. Comigo, essa experiência comigo foi assim. Ela não me mandou embora. Pelo contrário, continuou vendo em mim uma pessoa que podia investir e cuidar. E por que investiu mesmo, né? Eu pude fazer cursos para poder aperfeiçoar o meu trabalho. Então, nós vemos aqui vale a pena buscar ao Senhor e servir ao Senhor. Nós vemos inúmeros exemplos na palavra do Senhor. Nós vemos José, mesmo sendo fiel, foi levado ao calabouço. Mas com a consciência limpa. Podia dormir tranquilo. Isso que vale diante do Senhor. Nós vemos que Neemias, ele batalhou para isso. Para um bom nome. E mais ainda, para glorificar ao Senhor. Ainda que os inimigos colocavam empecilhos, diziam, zombavam, ridicularizavam, diziam mentira, ele não se importou com isso. Eu tenho uma filosofia também de vida. Que se eu agrado a Deus, eu não me importo com quem eu desagrado. Porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, com certeza, algumas pessoas vão ser incomodadas. Então, eu prefiro agradar a Deus do que agradar pessoas. Claro, que quanto mais eu agrado a Deus, mais as pessoas que me cercam vão ser abençoadas e tudo mais. Espero que você entenda o que eu estou dizendo. Às vezes, a gente quer se dobrar diante de outras pessoas e abrimos mão da palavra. Nós não podemos abrir mão da palavra do Senhor. Continuar fiel diante do Senhor. Vamos continuar aqui? Então, a gente viu a primeira parte, que é a reconstrução do muro. E há empecilhos para isso. mas Neemias não dá bola para essas coisas e continua firme. E vê, em 52 dias, ele reconstrói todos os muros de Jerusalém. Levanta todas as suas portas por causa da sua liderança, da sua determinação e com a ajuda de Deus. Ele trata isso, ele fala que foi com a ajuda e a direção de Deus que ele conseguiu tudo isso. Então, a segunda parte desse livro que a gente tem aí, que vai falar agora da restauração espiritual. O que adianta a gente ter templo se a gente não tem vida com Deus? O que adianta ter ou sacrificar se aquilo é vazio? E essa é a importância que nós devemos ter, de viver diante do Senhor e glorificar o Senhor com isso. Então, a segunda parte vai do capítulo 8 até o final, capítulo de número 13. Deixa eu beber um pouquinho da água aqui. Então, começa o renovar de uma aliança, um pacto com o Senhor e o Senhor para com o povo. A leitura da lei, a confissão de pecado, a ratificação do juramento. É muito bonito esse capítulo 8. Como que Deus trabalha, como que Deus faz. Eu gostaria de compartilhar com vocês as coisas lindas desse texto e como que Deus faz e chama para essa restauração espiritual. Diz assim, em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei. É importante também, depois se você puder, são dez portas que há ali nos muros de Jerusalém. o que cada porta representa. Como por que ler a palavra de Deus em frente à porta das águas. Nos remete à purificação, à limpeza. Tem sempre um propósito a palavra do Senhor. Estude as portas que há ali nos muros de Jerusalém. É muito bonito. E continuando, diante das portas das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Continuando. E leu no livro, diante da praça que está de fronte à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Olha esse culto. Começou mais ou menos desde que o sol nasce. Vamos colocar aqui seis da manhã até ao meio-dia. Seis horas. Esse homem lendo. Esse homem falando da palavra de Deus. E o povo em pé ouvindo. Se fosse aqui nos nossos dias, às vezes, né, não sei como que funciona isso. se eu estiver falando muito, vocês mudam, né, de canal e tudo mais. Vão ver outra live e tudo. Mas aqui na igreja, quando nós nos reunimos, as pessoas ficam incomodadas, mas não vai terminar. Esse louvor está demorando muito. Ah, esse pastor está demorando em falar. A gente se incomoda e a gente tem conforto. O povo. Seis horas. Ouvindo a palavra do Senhor. Continuando, né. Desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, perdão, de entendimento, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abriu ele. Todo o povo se pôs em pé. Esdras bendice ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Depois de ouvir a palavra, eles continuaram louvando, adorando, glorificando o Senhor. Um verdadeiro avivamento. É o que nós precisamos nos dias de hoje. Não só termos grandes templos cheios de gente, mas uma vida cheia do Espírito Santo que se dedique diante do Senhor, que se prostra diante do Senhor, que se alegra com a palavra do Senhor, ainda que seja dura, mas se alegra, medita, medita na lei do Senhor de dia e de noite para ser bem sucedido. Muitas vezes queremos ser bem sucedidos, mas não queremos pagar o preço de meditar na palavra do Senhor. Que nós possamos aprender com Neemias como que Deus restaura essa nação, como Deus restaura esse povo. então caminhando aí no esboço do capítulo 11 ao 12 uma listagem de moradores, ele começa a fazer um censo das pessoas que estão vindo como tirando aquilo que purificando o povo, a nação, vendo as linhagens todas de Israel para que possa estar o remanescente firme diante do Senhor. Então ele faz listagem dos moradores, dos sacerdotes, dos levitas, a dedicação e a provisão do clero, ele dá muitas orientações sobre isso, a reforma do povo no capítulo 13 e o capítulo 13 muito importante também, depois de levantar os muros, de consagrar os muros, de orientar o povo, depois de um tempo, Esdras volta para Susã, mas depois ele retorna e quando retorna vê ainda que faltava alguma coisa, alguma coisa ainda estava errada, alguma coisa estava acontecendo no meio do povo e se você ler no capítulo 13 ele vai repreender e parar do misticismo dentro do povo, manda os amonitas embora, olha só no capítulo de número 13, deixa eu ler aqui para vocês, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus então por causa dessa listagem eles veem que os amonitas por causa de ler a palavra do senhor eles entenderam que os amonitas e os moabitas não deviam fazer parte da mesa não podiam fazer parte do culto ao senhor por isso eles repreendem porque senão ia trazer toda a contaminação diante do povo lembrando que depois dessa restauração nunca mais o povo buscou idolatria o que a gente chama do período interbíblico de malaquias até a vinda de Jesus nós não vemos o povo indo atrás de outros deuses a uma restauração verdadeira eles repreendem todo o misticismo e sincretismo religioso ele também restaura o culto diante do senhor para com os levitas ele traz de novo a observância ao sábado ao culto ao senhor que não deviam fazer outros serviços no dia do senhor e também contra os casamentos mistos que eles não deviam casar com pessoas de outros povos de outros deuses mas casar entre eles para que assim eles pudessem ensinar os seus filhos nos caminhos do senhor então ele faz trabalha essa restauração Nemias e Esdras e aí sim há uma verdadeira restauração na vida do povo de Israel louvado seja Deus por isso terminando caminhando para o fim qual é a teologia desse livro que teologia nós temos aí no livro de Nemias que a gente pode aplicar para a nossa vida vamos lá primeiro que Deus é fiel apesar dos problemas do povo da infidelidade Deus continua sendo fiel Deus continua abençoando levando profetas levando a sua palavra para que o povo se arrependa para que ele possa aí sim abençoar a nação arrependida Deus não abençoa o pecado Deus pune o pecado mas levanta os seus profetas ou leva o povo ao quebrantamento para que eles possam ser abençoados então Esdras e Nemias ainda que vivessem em meio a um povo volúvel que logo esquecia dos seus compromissos assumidos diante de Deus testemunhou da fidelidade de Deus no texto aí de Nemias 9 que contém uma tocante recapitulação da história de Israel ele vai falar dos erros e nesses erros Deus sempre levantando o povo para se voltar diante do Senhor relembra a fidelidade na conquista e ocupação da terra e na repetida restauração de Israel em seus muitos episódios de arrependimento efêmero esses arrependimentos que logo se acabavam como nós vemos aqui há uma restauração mas logo de novo eles voltavam para os seus pecados aí Deus tinha que levantar o povo para que eles continuassem firmes então era sempre volúvel esse arrependimento fraco era de pouca duração esse arrependimento de Israel mas Deus sempre levantando o seu povo através dos profetas através da sua palavra para que eles pudessem ser abençoados pelo Senhor Deus continua sendo fiel ao seu povo mesmo nos seus percalços nos seus problemas nas suas lutas assim como para comigo e como para você apesar das nossas falhas apesar da nossa infidelidade Deus continua sendo fiel e sendo fiel ele vai nos punir para que possamos voltar diante nos voltarmos para ele e ele é fiel para nos abençoar conforme nós andamos nos seus caminhos e muitas vezes nem andando nos seus caminhos ele continua nos abençoando Deus é maravilhoso e fiel e fala também da soberania de Deus é maravilhoso como Deus usa até os ímpios para abençoar o seu povo e o livro de Esdras e Neemias mostra muito bem isso como que Deus levanta reis para que possa destruir outros reis que oprimir o seu povo para que possa dar liberdade e aí restaurar a sua nação isso é maravilhoso nós vemos na história então o objetivo geral de Esdras e Neemias é afirmar que Deus soberanamente opera através dos agentes humanos responsáveis para realizar o seu objetivo redentor Ciro emitiu seu decreto porque o Senhor havia se mudado o seu espírito lá em Esdras fala que Deus que levanta Ciro Deus que toca no coração dele para que pudesse abençoar o seu povo povo de Deus aqueles que retornaram voltou porque o Senhor havia mudado os seus espíritos Esdras teve sucesso porque a boa mão de Deus estava sobre ele e Artaxerxes apoiou o trabalho de reconstrução porque o Senhor tinha colocado em seu espírito os seres humanos agiram livre e responsavelmente sobre a providência de Deus a fim de que seus planos se cumprissem os reis pensando que era a vontade própria deles enquanto que Deus é que estava guiando o coração do rei está nas mãos do Senhor e por isso ele inclina para onde quiser o pastor Vladimir tratou muito bem isso na semana passada e o que que isso remete para a vinda de Jesus o quanto isso aponta para Jesus e eu gostaria de compartilhar isso com vocês também fatores messiânicos no relato do livro de Neemias o remanescente fiel nem todos de Israel são de fato israelitas nem todas as tribos foram congregadas nem todas as pessoas das duas tribos remanescentes vieram para repovoar o país e a cidade de Jerusalém por isso ele faz o censo as dez tribos do norte foram levadas cativas pela Síria não mais voltaram que se tornaram os samaritanos os que ficaram se misturam com os outros povos tornando-se um povo misto chamado samaritanos esses fizeram oposição à obra de Deus mas das doze tribos duas tornaram-se remanescentes Benjamin e Judá aqui está a linhagem de Davi aqui está a linhagem do Messias a raiz de Davi da descendência de Davi viria o Messias Deus nunca deixou de preservar o seu povo o remanescente jamais será destruído como essas duas tribos Benjamin e Judá o povo da promessa prosseguiu até a vinda do Messias Deus sempre preservou o seu povo os fiéis para o propósito dele da vinda de Jesus o nosso Salvador e por isso nós temos a redenção em Cristo Jesus aleluia para terminar uma conclusão e aplicação para a nossa vida nesse livro a piedade e competência de Neemias a piedade e competência de Neemias são características imprescindíveis na vida de um líder Neemias cujo nome significa Deus consola desenvolveu e cultivou essas qualidades pelo menos três razões não permitiu que a oposição ou riqueza material ocupasse o primeiro lugar em seu pensamento em seu coração porque tinha uma visão bem definida do que devia fazer e de onde queria chegar e porque dependia e confiou em Deus todo o tempo nós vemos essa confiança de Neemias sempre oração clamando e intercedendo diante do Senhor e para terminar a soberania de Deus Deus é onipotente Deus é soberano nenhum dos seus planos ou projetos pode ser frustrado ou ficar inacabado tudo que ele quer fazer ele faz de forma completa tudo que ele começa ele termina a obra de Deus é feita por intermédio de pessoas que ele usa Deus Deus usou Deus restaurou a nação Deus restaurou uma cidade porque um homem se dispôs nas mãos do Senhor como eu falei no começo nós oramos a Deus para que Deus mude a nossa casa para que Deus mude a nossa cidade para que Deus mude a nossa nação então se eu orei para a mudança da minha casa eu vou ser o agente da mudança se eu orei para nós vivermos uma cidade melhor eu vou ser esse agente eu vou me dispor nas mãos do Senhor para que essa mudança aconteça às vezes nós oramos e transferimos a responsabilidade para outros não você orou para que Deus mude a sua casa o seu casamento sua família que a mudança comece em você nós estamos orando para que Deus abençoe a nossa nação que você seja esse agente de mudança assim como Deus fez na vida de Enemias de Esdras e de tantos homens e mulheres que se colocaram nas mãos do Senhor se você puder ler o livro de Esther nós vamos ver isso uma mulher que vendo a situação perigosa que o seu povo se encontrava se dispõe nas mãos do Senhor ainda correndo o risco de morte mas ela se dispôs para que Deus abençoasse o seu povo a sua nação então queremos ver mudanças queremos ver restauração queremos ver avivamento que o avivamento começa em você no seu coração com vida de oração leitura da palavra dedicação ao Senhor vida ética postura ética que passe que a sua vida espiritual não seja uma vida apenas de templo mas seja uma vida fora do templo mostrando realmente o Deus que você serve na sua casa no seu trabalho na sua cidade onde Deus te colocar Deus quer promover Deus quer trazer um avivamento e esse avivamento começa por você começa por mim se todos nós buscarmos isso grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio que quando nós voltarmos nós possamos ver uma igreja avivada uma igreja apaixonada por adorar ao Senhor glorificar ao Senhor apaixonada pela sua palavra apaixonada em fazer a vontade do Senhor não só dentro dessas paredes mas principalmente onde Deus nos colocar onde Deus nos enviar amém que Nemias que ergueu esses muros e não só os muros físicos mas também muros espirituais bem alicerçados para que o povo permanecesse fiel e que assim Deus alcançasse o seu povo e através do seu povo outras nações fossem abençoadas Glória a Deus por isso que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado